É imperdível, eu tenho que ir. Esse não leu também. E aqui à minha direita, as modelos Jânia Albertoniana, Beatriz Barros e Bárbara Larson, e eu quero perguntar. Manda sua pergunta. Eu gostaria de saber se o dinheiro que vocês ganham, vocês ajudam a família. É boa. Ai, que medo. Eu sou de ser sustento da família, se ajuda no orçamento. É boa pergunta. Vai levar. Eu ajudo a minha família, mas não porque eu sou obrigada, porque eu quero. Eu não. Meu pai é engenheiro. Meu pai não tem. Você guarda todo o seu dinheiro? Guardo, claro. Investimento. Precisa, eu ajudo. Até agora eu não sei se o senhor, mas se precisar. Se precisar. Respondido a pergunta. Pergunta, tinha uma pergunta aqui. Você faz? Manda. É, se vocês já se... Pra quem? Pra ser júnior? Se vocês já se relacionaram com alguém que usa droga, ou se conhece alguém, assim. É boa. E se eu ainda até completa a pergunta... É, o mundo artístico, é preciso. É, eu ainda completa a pergunta se vocês são a favor da liberalização da maconha ou não. Não, não. O maconheiro, fica quieto aí. Deixa eu responder. Não, a gente... Eu não sou a favor, mas a gente já, nesse meio artístico, a gente já encontrou, assim, gente que usa droga, né? É, mas foi uma vez só. E foi isso também. Fora, não teve mais ninguém. Eu acho que não deve liberar, sabe, maconha, droga, nada disso, porque faz muito mal pra saúde das pessoas e pode prejudicar a vida, estragar a vida de todos. E não tem por que liberar, entendeu? Acho que não tem por que. Você acha que essa coisa que não é muito regulamentada no Brasil de não vender álcool pra menores? Teoricamente, não pode, mas todo mundo vende. Você acha que isso é uma droga tão perigosa quanto qualquer outra? Ah, sem dúvida. Se o jovem não tem controle, ué. É tão prejudicial quanto a droga, na verdade. Mas é, é que começa, né? Porque o jovem de hoje em dia, assim, como já tem até meia idade, já tem gente que fuma, sabe? Foi assim, e... Fuma e começa a experimentar bebida e, assim, vai parar na droga, né? Então, acho que não deve vender cigarro pra menor, não deve vender bebida pra menor, droga, nada. Eu acho que... Faz mal e a pessoa pega um vício, sabe? Eu acho que não deve liberar. Fala no microfone, Bárbara. Mas cigarro também, se for ver, também vicia e também... Ela faz muito mal. Dizem que faz até... Eu não sei. Mas dizem que faz até mais mal com maconha. E tá liberado, né? Mas eu não sou a favor. Eu acho que, assim, se é pra liberar, libera tudo. Se é pra segurar, segura tudo. Bebida, cigarro, tudo. Pode ser. Tá de opinião de Bárbara Larga. Droga, é uma droga. Vamos botar um pouco de esporte no H, que é mais saudável. Grande barato de surfar. Essa grande dupla, uma simpatia em pessoa, os dois. Sandy e Junior, fechando o H de hoje com chave de ouro. Quando eu encontrar um amor pra mim, tem que ser bonzinho, tem que ser bonzinho, eu só quero a vida. Tem que ter respeito, me querer demais. Tem que ser respeito ou mais. Se quiser sair, só comigo sai. Se eu não quero ouvir, também ninguém vai. Tudo que eu pedir, me responde ok. Se não for assim, não tem. Se eu volvo pra mamãe e pro papai, banana pra você. Quem quiser me amar, tem que me aceitar, tem que ser decente, tem que ser decente, tem que ser decente. Quem quiser é amor, do setor que eu sou, tem que me amar, me cuidar, me olhar, sempre, sempre me adorar. Se quiser me amar, tem que ser decente, tem que ser decente, mas é bom sonhar, mas é bom sonhar, mas é bom sonhar, mas é bom sonhar, mas é bom sonhar. Eu volto pra mamãe e pro papai, banana pra você. Se quiser me amar, tem que ser decente, tem que ser decente, tem que ser decente, quem quiser ser decente. Se quiser amor, do setor que eu sou, tem que me amar, me cuidar, me olhar, sempre me adorar. Se quiser me amar, tem que ser decente, tem que ser decente, quem quiser ser decente, quem quiser ser decente. Se quiser me amar, tem que ser decente, tem que ser decente. Se quiser me amar, tem que ser decente, tem que ser decente, tem que ser decente, tem que ser decente. Se quiser me amar, tem que ser decente, tem que ser decente, tem que ser decente, tem que ser decente. Se quiser me amar, tem que ser decente, tem que ser decente, tem que ser decente. Muito obrigado! Valeu mesmo Sandy, obrigado! Tudo bom, teve uma excelente temporada em São Paulo, vocês são muito bem vindos, saindo próximo dia 4, 5 e 6, 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de julho no Olímpia! Sandy Júnior, brigadito mesmo galera, parceiro de vocês, voltem quando vocês quiserem, e a todos vocês que acompanharam o programa... Nós queremos viver, ficar, deitar e rolar, queremos uma festa, que funha a noite inteira, e que a vida tenha um pouco mais...